Meu nome é Pafa Manoelier e tenho 28 anos de idade. Eu nasci na Guiné-Bissau, eu sou guineiça, já estou aqui em Portugal há três anos. O que me fez para vir para Portugal é por contexto da língua, porque eu sinto mais próximo de Portugal, posso dizer, para poder conseguir integrar mais na faculdade, para que a minha vida académica seja mais, posso dizer, em termos de progresso, para poder progredir e conseguir aquilo que me fez vir cá em Portugal. Para sentir que há anos que tenho nos primeiros momentos foi muito difícil, mas eu tinha que procurar vários caminhos para poder conseguir aquilo que hoje em dia eu sinto mais confortável, é ir atrás dos professores, também ir atrás dos colegas que proporcionaram e ajudaram para que eu possa integrar na vida académica que há anos que ter. Aquilo que me faz sentir em casa é que, como eu tinha dito no primeiro contexto, ou seja, a própria língua em si me ajudou muito, porque eu sinto as pessoas a falarem aquilo que eu falo no meu país, que é o português, é basicamente similar ao crioulo que nós falamos. Isso foi o primeiro passo que me ajudou mais para sentir em casa. Também sentir em casa, como eu disse, a língua foi um fator fundamental para sentir em casa. Os conselhos que eu tenho para dar a um estudante que acabou de chegar cá em Portugal é, primeiramente, essa pessoa não pode se limitar no seu próprio canto, no seu próprio, posso dizer, lugar. Essa pessoa tem que procurar as pessoas que possam lhe ajudar. Serviços académicos, os colegas que já se encontram cá em Portugal, posso dizer os colegas africanos, mas também não pode limitar nos colegas africanos. Tem que interar-se na sala, ou seja, turma, para conhecer mais as pessoas. Porque essas pessoas que vão lhe proporcionar e ajudar em termos de integração e para sentirem em casa. Aquilo que me ajudou para sentir-se dentro de comunidade, ou seja, sentir-se em casa, como eu tinha dito, primeiramente é a língua, o contexto que nos une, os países de Palop, ou seja, países de CPLP. Eu sinto mais em casa, quando eu falo português, as pessoas conseguem-me perceber aquilo que eu quero passar. E também eu sinto, eu vi várias pessoas, os guineenses, os africanos, cá na faculdade, eu senti que nesse lugar eu posso conseguir integrar e conseguir alcançar aquilo que eu quero na minha vida académica.